E você não vai comer não? Eu fiz o almoço. Vou comer. Vou sair no banheiro e vou comer. Pronto. Tô esperando a senhora. Comer faz tempo que eu tô esperando a senhora. Poxa, menina. Eu tô... vou mijar e vou comer. E quanto tempo que eu tô chamando já? Não, mas eu vim mijar. Vou já. Peraí, deixa eu mijar primeiro. Pensei que não vinha mais. Eu tava vindo já, não disse a tudo que tava vindo. Demora da moléstia. Poxa. Vai comer só esse pouquinho, hein? Rapaz, eu não posso comer demais, não, porque eu tô de regime. Rapaz, eu sei cozinhar. A comida aí tá boa, viu? Eu sei. Eu vou comer, eu vou comer. Oxe. Meu Deus. Que impressão. Vai dizer que tá bom, não é? Se não tiver, pode dizer. Tá bom. Deixa eu comer primeiro pra dizer que tá bom, mas tá bom. Porque se não tiver, também pode dizer. Eu já disse, tá bom, tá bom. Mas nem com o meu direito, nem com o meu direito pra dizer que tá bom. Mas você quer que eu diga que tá bom, quer que eu diga que não tá, tá bom sim. Terminar só me disse. E aí, tá bom. Obrigado.